As características dos nascidos em 8 de outubro. Para os nascidos em 8 de outubro, a vida é uma fabulosa aventura romântica. Fazem tudo por amor, alçando-o a um plano superior, ou não querem saber dele. Mas não é somente na área do amor que seus sentimentos românticos se aplicam. Sua alma pode voar das maravilhas da natureza para os mistérios do espaço sideral, do movimento dos mares para a rotação do planeta. Os nascidos neste dia frequentemente têm também um intelecto bastante desenvolvido e são especialmente perspicazes na percepção da psicologia humana. No entanto, muitas pessoas nascidas em 8 de outubro têm pouca percepção da própria personalidade. Segundo entendem, estão simplesmente desempenhando o seu trabalho, fazendo o que têm de fazer eficientemente, enquanto os outros ficam boquiabertos com suas travessuras incomuns. No seio da família ou do grupo social, os nascidos neste dia geralmente são espíritos livres. Por essa razão, seus critérios e julgamentos nem sempre são confiáveis, sobretudo daqueles que se acham bastante práticos. No entanto, se dão bem com dinheiro, sendo capazes de manter uma família e são, até certo ponto, responsáveis e escrupulosos no cumprimento de suas obrigações. Mas sempre há o perigo de que sejam arrastados para outros mundos, navegando para mais longe. Sua atitude experimental para com a vida conhece poucas limitações e fronteiras e, portanto, na sede por estímulo, podem se deixar levar pelo puro sensacionalismo. Não é de surpreender que as pessoas nascidas em 8 de outubro possam envolver-se em toda a sorte de problemas, sobretudo na esfera emocional. Seus relacionamentos não só são complexos, como também ocasionalmente arriscados, têm o hábito de envolver-se com todo tipo de personagens estranhos e algumas vezes duvidosos, mas também, paradoxalmente, com pessoas que são boas demais e, de modo nenhum, certas para elas. Seu interesse por pessoas incomuns e circunstâncias fantásticas as tornam presas fáceis para os que tentam usá-las para objetivos egoístas. No entanto, de alguma forma, essas brilhantes borboletas nascidas em 8 de outubro sempre conseguem escapar de seus prováveis captores e voar para uma outra flor bonita. Sentem-se profundamente afetadas por suas experiências, sentindo sobretudo a tristeza e a dor causadas pela separação de quem amam, mas também são indestrutíveis, talvez pela sua habilidade de identificar-se com a essência das coisas, confronta-las, ou serem forçadas a confronta-las, e emergir como uma pessoa melhor. Portanto, os nascidos neste dia podem ler e pensar bastante, muitas vezes o fazem, mas basicamente sua sabedoria vem da experiência da vida, que valorizam acima de tudo. Os nascidos em 8 de outubro nunca devem perder de vista suas origens. Existe um claro perigo de deixar-se levar pelo poder associado a este dia, seja sendo levado pela autoridade ou tentando galgar escalões sociais que só levam à infelicidade. A felicidade e estabilidade dos nascidos em 8 de outubro é diretamente proporcional à sua habilidade para permanecerem centrados em seu verdadeiro eu. Qualquer que sejam os dragões ou monstros que encontrem, devem ser ultrapassados ou talvez transformados em companheiros e guias. Os nascidos no dia 8 são regidos pelo número 8 e pelo planeta Saturno. Como Saturno traz consigo um forte sentido de responsabilidade, juntamente com uma tendência para a cautela, a limitação e o fatalismo, a influência conjunta desse planeta com Vênus, regente de Libra, pode despertar sentimentos obscuros, depressivos e de descontentamento com os relacionamentos. Os regidos pelo número 8 geralmente constroem suas vida e carreira lenta e cuidadosamente. Apesar de serem carinhosos na maioria das vezes, os regidos pelo número 8 podem apresentar um exterior frio e desinteressado. Algumas vezes, a ligação Saturno-Vênus pode indicar dificuldades na infância com o progenitor do sexo oposto. A oitava carta dos arcanos maiores é a força, que mostra uma rainha graciosa domando um leão feroz. A rainha simboliza uma feiticeira, capaz de dominar energias, representando forças moral e física. Os atributos positivos da carta incluem o carisma e a determinação para alcançar o sucesso, as qualidades negativas incluem a complacência e o uso indevido do poder. Os nascidos em 8 de outubro não têm tantos problemas com sua saúde física como com sua saúde psicológica, sobretudo em relação às experiências emocionais. São especialmente propensos à depressão e acham difícil lidar com a dor, tanto tentam ignorá-la como, contrariamente, permitem que ela domine suas vidas. São extremamente complexos emocionalmente, e portanto, podem perceber que o aconselhamento psicológico é útil para mantê-los equilibrados. Recomendam-se formas estéticas de exercício físico, especialmente a dança. Os nascidos neste dia não devem confiar muito em dietas extremas ou incomuns, ao contrário, devem se alimentar de comidas naturais, tais como grãos, pão, ensopados e raízes vegetais. Mantenha-se no seu caminho e siga em frente com constância. Aprenda a lidar com as perturbações, não se desvie da rota. Use sua sabedoria para ajudar a si mesmo e aos outros. As experiências não servem apenas para serem vividas, mas também para se aprender com elas. Cuidado para não se tornar obcecado. Se inscreva no canal.